Olá pessoal, eu sou Elias Lázaro do Estúdio WJK e hoje eu vou dar uma dica incrível para você que está em casa e que tem aquela mania de pegar o celular, de fazer foto, ou quem viaja muito e tem esse vício de fazer foto, de se fotografar. Você sabe qual é o melhor lado para você fazer uma foto? Não, né? Tenho quase certeza que a maioria não sabe. Pois hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para você poder fazer as fotos mais incríveis para você guardar no seu álbum de casa, tá ok? Primeiro, você vai pegar uma folha em branco e vai colocar ao meio do seu rosto, ok? Coloca na divisão do nariz, olhando de frente para o espelho e você vai olhar qual é o lado mais expressivo. Geralmente, todos nós temos um lado que é um pouco mais baixo e outro mais elevado, tá? Algumas pessoas existem um equilíbrio, mas essa você tem que anotar. Você pega essa folhinha de frente para o espelho e olha. Nós vemos que esse lado da modelo é um pouquinho mais baixo, tá? Trocando de lado, você coloca a folha ao meio novamente e você vai achar uma surpresa. O lado mais expressivo que você tem. Ou seja, é o lado ideal para você bater uma foto, uma selfie, ou se posicionar sobre uma gravação, ou qualquer tipo de foto, tá ok? E essa foi uma dica perfeita para você fazer as suas selfies e as suas fotografias e guardar em casa, tá ok? Muito obrigado. Um beijo a todos.